Vamos abrir a Bíblia agora no livro de Daniel Livro de Daniel Capítulo de número 3 Capítulo 3 de Daniel fala sobre Os companheiros de Daniel Recebendo o livramento De uma fornalha ardente E eu fico, queridos anciãos Em demais igrejas, em demais amigos e irmãos Me perguntando como for aquele dia Eu fico me perguntando como for aquele dia Em que os três amigos de Daniel Injustamente Foram condenados A morrerem Queimados Qual o crime daqueles jovens? Uma fé Inabalável Não sei, queridos Amém E quando nós começamos a leitura Deste capítulo Nós vamos ver que O monarca da época Nozor Ele mandou fazer uma grande imagem E qual que era a exigência do momento? Se adorem Se adorem Aliás, adorem Esta imagem Se prostrem diante desta imagem E adorem Quando todos ali naquele reino Atendendo a um capricho A uma ordem De um monarca Se curvaram Diante daquela imagem Algumas pessoas Se desceram Daniel foi um deles Seus três companheiros E quem sabe Alguns outros poucos ali Que tinham vindo Lá De Israel Também não se curvaram E a Bíblia Dava um destaque Todo especial A estes três Eu quero Adiantar um pouquinho A leitura E quero dizer A toda a igreja Em especial Aos queridos Anciãos Que aqui estão Familiares Que quando nós Nos encontrarmos Diante das Cornalhas Ardentes Do nosso Mundo Quando as coisas Aparentemente Todas elas Convergirem Contra nós Esse é o momento Que nós Mais uma vez Confiarmos Amém Mesmo Deus Que esteve lá Com Daniel E os seus companheiros Estará com cada um De vocês Quantas lutas Quantos problemas Quantas provas Quantas Dadas Muitas vezes Nós temos Que enfrentar E quantas situações Nós temos Que resolver Mas eu quero dizer Amor da igreja Todos aqueles Que me ouvem Que uma das Características Do nosso Maravilhoso Deus É o amor E o seu desejo Um dia Estarão lá Os seus filhos Quer seja Nos momentos Alegres Ou nos momentos Difícils Não sei se vocês Perceberam Mas eu pelo menos Estou sentindo A falta de Três Anciãos Rodrigo Foi pregar Lílis Com certeza Deve estar em alguma pregação Em alguma semana de oração Por aí E qual outro ancião Que vocês estão Dizendo Cobra O senhor Que ali Que está atendendo A família Que está em contato E tem mais um ancião Moufácio Poucos dias atrás Nós estivemos lá Com o Carlos E com o Paulo Visitando Moufácio Lá em Praia Grande Né Em Tainha Vamos lá na praia Mas nem se Quer pisamos Os pés Na areia Vamos visitar Nosso querido Irmão Fausto Tanto ele Quanto a esposa Se recuperando De alguns problemas De saúde De algumas quedas Eu lembro De ter dito isso Irmão Fausto Que nos momentos Difíceis Nas horas De provas Nós podemos Contar sim Com a mão forte Do nosso Deus Amém Vamos deixar agora O capítulo 3 E vamos virar Um pouquinho a folha E vamos ao capítulo 6 E agora Nós encontramos Daniel Na cova Dos Leões Eu não sei se você teria coragem De chegar Perto o suficiente De uma jaula De leões E colocar E colocar a tua vida Em Perigo Ainda mais Aqueles animais Que há dias Estavam Sem receber O alimento Você sabe que um animal Com fome Ele se torna Mais Mais feroz E quando nós Vamos ao capítulo 6 De Daniel Nós encontramos Ali meus queridos Anciãos Minha querida igreja Mais um livramento Do nosso Deus Você pode folhear Todo o livro De Daniel Você não vai encontrar Um único Risquinho Um único Sequer Machucado Ou qualquer Coisa Na vida E no corpo De Daniel Em virtude Daquela situação O que é que fez a diferença? O que é que fez a diferença Na vida de Daniel Meus irmãos? Muito fraco Meu povo O que é que fez a diferença Na vida de Daniel Naquele dia? Deus O que é que vai fazer A diferença na tua vida Aquele do ancião? O que é que vai fazer A grande diferença Na vida Nesta igreja? Deus 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 Irmãos Se não fossem Desligou a graça De Deus E a presença De Deus Em nossa vida Talvez Muitos de nós Nós saímos mais Mais aqui As pessoas Com tão pouco Elas Dão cala a sua vida Eu estive lendo Uma reportagem De um grande Milionário Um homem muito rico De alguns países Da África Ele contava Lá na sua fortuna Nada mais Nada menos Do que Trinta e quatro Milhões de dólares Lucas O que você faria Se você recebesse aí Trinta e quatro Milhões de dólares Se continuaria Vindo com a Bonifácio Para fazer estágio Diga aí Continuaria pegando O mesmo ônibus Fazendo essa Continuaria? Trinta e quatro Milhões de dólares Era o que ele tinha Era o que ele Guardava no bolso Trinta e quatro Milhões de dólares Não precisaria nem Fazer mais Vaquinha Para pagar o Piano Não precisaria Trinta e quatro Milhões de dólares Em virtude de alguns Investimentos Que aquele Homem rico fez Ele perdeu Dois milhões Tirando Dois milhões De trinta e quatro Milhões Quantos milhões Ele ainda ficou? Trinta e dois Com trinta e dois O Simão de Brasileiro Que o Bonifácio É o que ele fazia? O que ele fazia? Esse camarada Preferiu garcar a sua vida Ele tirou a sua vida Perdeu? E deixou os outros Trinta e dois Para que a família Brindasse O que ele faz a diferença Numa pessoa que tem Muito dinheiro E perde um pouco? A falta de Jesus O que ele faz a grande Diferença na nossa vida Quando vamos contar Ali os centavos Vamos pegar as moedas Para comprar um leite E um pão O que ele faz a diferença? Jesus É o que ele faz a diferença? E nesta manhã Os queridos Queridos Nascimentos Eu quero que todos Ao participarmos Desta cerimônia Santa cena Os senhores Todos entendem Que o que faz A grande diferença Em nossa vida É a pessoa de Jesus Jesus Geralmente Em um momento Em um momento Como esse As pessoas Me perguntam Pastor Eu posso participar Da ceia? Eu devo participar Da ceia? E as pessoas Estão assim Se perguntando Algumas Algumas rápidas Orientações Enquanto isso Os anciãos Já podem Lavar as mãos Algumas rápidas Orientações Aqueles que Têm dúvidas Devem Ou não Participar Da ceia Primeiro Eu quero dizer A toda a igreja Que a cerimônia De Santa Ceia Ela foi preparada Para pecadores Se você não se junta Com um pecador Se você não tem Necessidade De Jesus Na tua vida Está livre Não precisa Participar Mas se você Se sente pecador Como eu Se você Sente a necessidade De Jesus Em tua vida Então A Santa Ceia É para você Algumas outras Orientações Sobre a ceia A Bíblia diz Examine Cada um O seu O seu Pásico Como é que está A vida com Deus Como está Ao teu relacionamento Com a pessoa Maravilhosa De Jesus Se porventura As coisas Não estiverem Como você Gostaria Que estivesse Esse momento Esta é a hora De você Acertar Os ponteirinhos Da tua vida E mais uma vez Dizer sim A pessoa Maravilhosa De Jesus Portanto Portanto O nosso Bondoso Deus Abençoe-nos Que ao participarmos Desses emblemas Que representam O corpo e o sangue De Jesus Que possamos fazer Na certeza Do perdão Dos nossos pecados Amém Amém